Ae grupo, chuva bonita, viu? Chuva de vento com força, tá? Entendeu? Pé de coqueiro, pra não rai embora se você conseguir, mas tá? Não rai demorar também não, viu? Tá bonito, viu? Tá chuva de vento, pai. Peço uma chuva bonita, peço uma coisa pra gostar de água, viu? Não sou muito enxergado de tomar banho não, mas... E chuva, né? No ganheiro ainda eu vou, agora eu tenho medo de tomar banho de chuva Sabe por quê? É porque eu tenho medo de relar E o caba tá tomando banho debaixo de uma bica e acontece, dá um rai Faz força, Maria Preá Ô chuva bonita Ah, graças a Deus, ô chuva linda Baixa a mão, mãe de Deus Baixa a mão, mãe de Deus Daqui a mão, mãe de Deus Por boa Vamos lá.